e quer dormir porém você não sabe programar aí o seu pc para desligar sozinho como você faz da televisão muitas vezes você conecta o notebook na tv aí porque a tv tem 40 polegadas e você quer assistir aquele filme pelo pc então no vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês como desligar o pc automaticamente como criar um script né um programa ele né para fazer ele fazer ele desligar sozinho então você vai procurar aí no teu pc bloco de notas né para ter uma segurança maior você vai executar como administrador e você vai dar sim tá e você vai digitar o seguinte comando e você vai clicar CHU E aí você vai digitar traço S espaço traço F espaço o traço E aí você vai colocar aí vou colocar aqui de teste um minuto tem 60 segundos correto eu vou colocar aqui 10 segundos para você ver como é que ele funciona você vai salvar como vai salvar como e vai escrever a palavra desligar certo desligar.cmd fechou rapaziada aí você vai salvar na hora de trabalho tá vai ficar mais fácil aonde você quiser entendeu entendeu aí fica a seu critério é com vocês mesmo né beleza você fechou aqui já salvou você vai dar dois cliques e vai aguardar aí ó 10 segundos aí vai desligar cancelar o procedimento então você vai vai vir aqui nele tá vou editar aqui aí você vai colocar você vai apagar tudo isso então e no lugar do S você vai colocar o ar tá e vai colocar e vai salvar Beleza aí no caso vai estar cancelando entendeu então por exemplo você tem que fazer o cálculo 10 minutos deve equivaler é geralmente eu fiz um teste eu fiz um teste no notebook eu coloquei mil mil coloquei aqui mil né no lugar do o lugar do do comando aqui coloquei mil certo eu vou fechar aqui sem salvar não salvar vamos editar assim ó a ficou salva vou escrever aqui de novo aí eu coloquei e aí tu colocas e coloca por exemplo mil né e coloca aqui mil e porque tipo deve equivaler 10 minutos mas geralmente o PC ele vai identificar talvez ele desfique 15 minutos né você tem que fazer o cálculo aí entendeu entendeu aí entendeu aí ó o Windows está encerrando em 16 minutos entendeu aí vamos cancelar tá vamos colocar menos a e a salvar e talvez dê certo né aí clica e o desligamento agendado foi cancelado tá vendo